Será que ela tá querendo brincar com a gente? O que será que vai ser? Tiago, eu não sei. Eu vi ela, cara. E depois começou aquele barulheira. E não é assim que eu trancar dentro daquele quarto. Da outra vez que eu, o Hélio e o Henrique vêm fazer investigação, ela falava, encontra, encontra. Eu não sei se ela tá querendo brincar desconto-esconde. O que é, cara? Eu não sei. Só sei que o negócio lá é tenso. Será que ela encontra ela? Mas ela aparece. Você viu ela? Aham. E eu tenho certeza que na hora que eu vi o vulto pela janela era ela também agora. Não sei, cara. Ó, vamos fazer o seguinte. Vamos tentar perguntar pra ela. Tentar ficar o mais calmo possível. Tentar perguntar pra ela encontrar o quê? Encontrar ela? Ela quer brincar do quê? Entendeu? Ó, tá estando. Eu não sei, Tiago. Olha lá. Galera, seguinte. Eu e a Thais estamos aqui fazendo uma investigação. A gente fez uma investigação aqui numa casa de um inscrito. Nós estamos num sítio de um inscrito. Eles comprou essa propriedade num leilão. Só que eles mal sabiam que o local era assombrado. E era o único dinheiro que eles tinham. E eles compraram essa propriedade pra ter a renda da aposentadoria deles. Só que ninguém quer morar no local. Ninguém quer trabalhar. Tá tudo abandonado. Tudo abandonado. É o Matagal. Ninguém quer ficar nesse local. E a gente veio pra fazer investigação e a gente já viu a aparição de uma criança. Até a primeira vez. A primeira vez que a gente veio aqui eles veem junto, né amor? Veio junto. E o seguinte, pessoal. Essa criança, ela parece que tá chorando. Não parece, Tiago? Só que no spirit box que a gente tava tentando fazer lá ela falava, encontra, acha. E ela falou que tava com fome. Falou que tava com fome. Eu não sei se ela quer brincar com a gente de esconde-esconde o que possa ser. Só sei que o negócio tá muito estranho, muito bizarro. E eu e a Thaís tava indo embora, né Thaís? A gente ficou trancado dentro do quarto. Galera, a gente ficou trancado. Parece que a casa ia cair. Tanta manifestação. Mas a gente vai tentar mais uma comunicação. Fechou, Thaís? Sim, se nós ver que tá pesado nós vamos embora. Sim. Se a gente não conseguir fazer uma investigação ali a gente vai voltar com água benta e vai lavar a casa com água benta pra ver se para essas manifestações pra gente tentar investigar. Beleza? Vamos tentar. Já que nós estamos aqui vamos tentar. Se não der a gente volta com água benta. Sim, eu quero saber o que ela quer que a gente encontre. Sim. Galera, fortalece no like aí que ajuda muito. Se você não for inscrito convido a você a se inscrever no canal. E a investigação que a gente acabou de fazer ali que a Thaís viu a aparição dessa criança. Você viu, né Thaís? Sim. Tá aí na descrição. Vai lá e confere. E agora bora entrar dentro dessa casa e tentar investigar. foi dentro da casa, não foi? Foi. É isso que tem barulho de porta, Thiago. Ó. Olha onde está a porta. licença. Licença. Meu Deus do céu. Descomunique comigo, menina. Ó. Meu Deus do céu. Onde você está, menina? Ai. Você quer brincar com a gente, menina? É você que está correndo? Oi. Você está no forro? Meu Deus do céu. É claro? Viste um buraco. Não. Tá. Tá, foi lá. Tá cheio de buraco tampado. Me encontra. Ó. Ai, meu Deus. Vem. Aonde? aqui tem até isso? E agora? Vê se tem alguma cadeira aí pra fora, alguma coisa. Segura. Ai, Thiago do céu. Por que que você faz esse barulho? Onde você achou isso? Tá ali. Anda logo. Sobe. Você vai fazer mal pra mim? E agora? Tá demais. Então, então para com os barulhos. Tá ali. Pra gente se sentir seguro. Eu vou subir lá. Cuidado, Thiago. Para os barulhos pro Thiago subir. Oi. Vem. Parou, amor. Ai, meu Deus. Nossa, caiu todo o cisco em mim. Thiago! Sou eu. Cuidado, amor. Vem. Vem. Pega e encontra. Cuidado. Tá tudo bem? Você quer que eu suba também? Não. Tá tudo bem, amor? Tá tudo bem. Thiago, certeza você não quer que eu suba, cara? Me encontra. Nossa, meu olho tá cheio de cisco. Você não faz mal pra mim não, tá? Amor, cuidado. Cuidado, amor. Me leva lá? Aonde? Deixa eu levar. O que ela tá falando? Ela falou, me encontra. Aí depois ela falou, me leva lá. Mas tá cheio de fiação aqui. Não tem nada. Nem caixa d'água tem aqui. Então desce. Eu não consigo passar pra lá. Cuidado você varar nesse forro pra baixo, amor. Oh, meu Deus. É isso? É isso? Sim. O quê? Encontrei alguma coisa aqui, Thaís. O quê, Thiago? Eu não sei. O que é, amor? Parece um pote. Ai, Thiago. O quê? Ai, ela tá aqui, Thiago. Ai, meu Deus. O quê que foi? Ai, ela tá ali. Thiago? Thiago, ela tá na sala. Thaís, eu tô... Pense, pelo amor de Deus. Eu vou descer. Eu preciso de ajuda aqui, ó. Thiago. Era isso que você queria que eu encontrasse? Ela tá ali. Ela tá ali, amor. Eu vou descer. Sim. Ela falou que eu queria que eu encontrasse isso. Vai. Ai. Thiago, meu Deus. Desce aí logo. Eu vou descer. Ai. Thiago, vai, Thiago. Eu tô tentando tá aí. Meu Deus, ela tá ali, Thiago. Ai. Mordece. O quê que você encontrou, Thiago? Não sei. Por quê? Ó. O quê que é isso? Ela foi... Eu perguntei. É isso? Não é isso? Thiago, ela tá aí. Ela tá aí na sala. Hã? Ela tava ali, ó. Ela tava ali. Ali, amor. Aqui, ó. Na sala. Ela tava parada aqui, ó. Ela tava parada aqui, ó. Eu não sei se tava me olhando. O que que tava acontecendo? Ó. Ai, Thiago, do céu. O que que é isso? Amor, leva isso. Nós vêm em casa. Tá demais aqui. Vem embora. Não dá, não dá. Ó. Ai, nós averigamos isso daí com mais calma, amor. Ó. O que é isso aqui, menina? Fala pra nós. Era isso que você queria que o Thiago encontrasse? É. O que é isso? Minha cinza. Ai, meu Deus do céu. Isso aqui, isso aqui. Ai, Thiago. É o seu corpo? Cinza, meu Deus do céu. É o corpo dela, Thais. Ai, Thiago, tô passando mal. Calma. Você tá bem? É uma cinza de uma criança. É o corpo dela. Ai, Thiago, tô passando mal. É o seu corpo? Tô. Eu tô passando mal. É isso. Ai, meu Deus. Ai, eu vou sair. Você não encontrou. Você tá bem, Thais? Não. Não tô. Meu Deus do céu. Thais. Não encontrou cinza? Segura isso aqui. Eu vou guardar aquela cinza. Eu vou voltar. Não, Thiago, não me deixe sozinha. Você volta. Sim, eu volto. Eu volto. Amor, não me deixe sozinha aqui. Amor. Eu preciso guardar aqui. Eu preciso de água. A gente vai embora. Eu não posso levar isso pra casa. Sim. Cara, ela queria que encontrasse as cinzas dela. Você tá passando mal? Estou. Preciso de água. É o corpo dela, Thais? É o corpo dela. Ah, Thiago, eu não acredito que é a cinza de uma criança dentro dessa casa. Meu Deus do céu. É isso que tá atormentando esse local, meu Deus do céu. Por que colocaram a cinza dela ali? O que aconteceu pra ter uma cinza de uma criança ali? Pra onde tá o carro? Suave, por que colocaram a cinza dela ali? Eu não sei. Calma, Thiago, eu tô passando mal. Tá me dando tontura. Eu vou levar você embora. Eu vou voltar. Vamos? Não. Eu vou voltar. Eu preciso saber se realmente é a cinza dela. Vai devagar. Vai, vai.